A Madrugada Olho pra janela fora, não me importa a meia hora Não consigo nem dormir Porque eu quero te amar, não dá mais pra soportar A saudade no meu peito Não consigo te esquecer Volta logo pra me ver E matar esse desejo Bem que eu te amo Bem que eu te quero És minha vida Doce mistério Quero te amar Quero te ver Eu não consigo Viver sem você A Madrugada vem chegando Eu aqui te esperando E você não vem me ver Tanta coisa pra falar E eu só quero acreditar Que sou louco por você Olho pra janela fora Não me importa a meia hora Não consigo nem dormir Porque eu quero te amar Não dá mais pra soportar A saudade no meu peito Não consigo nem dormir Não consigo te esquecer Volta logo pra me ver E matar esse desejo DJ Breno e Austin Souza Produções Tocando suas exclusividades Vem que eu te quero És minha vida Doce mistério Quero te amar Quero te ver Eu não consigo Viver sem você